Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença nessa tarde fria aqui em São Paulo, mas muito convidativa também. Eu sou o Guilherme Henrique, editor do site da Piauí, e a gente vai falar sobre eleições e muito sobre o ambiente digital. E, para isso, eu tenho aqui duas pessoas que entendem muito do assunto. O primeiro, Alana Rizzo, jornalista, atuou como repórter na revista Época, no Estadão e no Correio Brasiliense, em Brasília e na revista Veja aqui em São Paulo, e, atualmente, é líder de políticas públicas do YouTube aqui no Brasil, e também João Brante, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, e secretário de políticas digitais na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Também foi assessor especial na Secretaria Municipal de Cultura aqui em São Paulo, entre 2013 e 2014, e secretário executivo do Ministério da Cultura entre 2015 e 2016. Obrigado pela presença de vocês. Gente, eu queria começar perguntando para vocês, começar pela Alana, mas a pergunta vai para você também, Brante. A gente teve a Carmen Lúcia aqui um pouco mais cedo, falando pela Justiça Eleitoral, sobre as preocupações para as eleições deste ano. E aí, Alana, eu queria saber de você um pouco como a plataforma vê a eleição deste ano. E, depois, Brante, para você, como é que o governo e a Secretaria de Comunicação vê a eleição deste ano, do ponto de vista do ambiente digital aqui no Brasil? Oi, Guilherme, oi, João. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui em mais um encontro da Piauí, em mais uma oportunidade de a gente estar junto, fazendo uma grande reflexão e discutindo temas importantes. Com muita alegria, vou só repetir um pouco as palavras do Fábio Coelho, nosso presidente do Google no Brasil, e a nossa alegria de estar aqui participando deste debate, contribuindo com um diálogo cada vez mais profundo e qualificado, como a revista Piauí traz para a gente. Principalmente estar aqui debatendo com o João. A gente colabora muito, o YouTube colabora muito com a Secretaria, com o governo e com o TSE. Foi um prazer ter a ministra aqui. E eu gostaria de começar a minha fala, primeiro, falando um pouquinho do que a gente tem feito, do nosso compromisso, que é um compromisso de longa data. Desde 2014, a gente trabalha em parceria com o TSE, desenvolvendo esses memorandos de entendimento. Essa cooperação acontece com outros órgãos do governo para garantir uma eleição segura, uma eleição plural, uma eleição democrática, que está no DNA, na missão do YouTube. O YouTube foi criado como uma plataforma que tem como missão dar voz a todas as pessoas e mostrar o mundo a elas. E a gente entende que, em um período eleitoral, é fundamental garantir que as pessoas possam se informar, informação de qualidade, que elas possam conhecer os seus candidatos. A gente sabe que muitos candidatos também usam a plataforma para compartilhar as suas ideias. Então, por isso, é muito importante a gente encontrar esse equilíbrio. E, pensando um pouco nessa eleição agora, a gente tem um papel ainda mais importante quando a gente está falando dessa dimensão, como a ministra Carmen trouxe, de uma eleição que é muito pulverizada em diversos municípios. Então, essa possibilidade do eleitor se conectar com informação de qualidade, vinda do TSE, vindo de outros órgãos também oficiais, mas também com os candidatos, para que possa conhecer e a gente possa auxiliar o eleitor nessa jornada até a urna, para que ele possa se sentir preparado diante das informações que ele tem, para ele fazer uma escolha muito consciente. A gente brinca que todo ano tem eleição no YouTube, porque acaba uma eleição, a gente já está se preparando para outra eleição, e cada eleição a gente tem vários aprendizados. E, claro, a gente também, para essa eleição, a gente já está se preparando, não só assinando um acordo de cooperação com o TSE, mas também internamente, com os nossos produtos, com as nossas políticas e as nossas parcerias, que são tão importantes para a gente garantir essa jornada de informação de qualidade na nossa plataforma, e, claro, removendo o conteúdo que viola as nossas políticas, que eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite da Piauí, que também está aqui, e o YouTube, também pelo convite agregado no apoio ao evento. Eu acho que a fala da ministra Carmen Lúcia, para mim, ela traz dois elementos bem importantes da gente salientar. O primeiro é o tamanho da importância que o TSE dá ao tema da desinformação, especialmente a desinformação em relação ao próprio processo eleitoral, ao sistema de votação. Portanto, é evidente que eles têm também uma preocupação de dar as condições aos candidatos e se defenderem da desinformação de um contra o outro. Mas, desde o processo de 1922, o TSE estabeleceu uma série de normas ali, inclusive no meio da eleição, para tentar garantir que a desinformação contra o próprio processo eleitoral tivesse o menor espaço possível. E acho que isso tem a ver com a palavra que talvez dá o título daqui, se eu bem me lembro, que é confiança. E acho que a ministra Carmen falou disso. Ela falou, olha, confiança, se eu rompo o laço e a expectativa de confiança das pessoas no processo eleitoral, eu detono um pilar da democracia. Porque, no fundo, tudo isso aqui está baseado em confiança. A disposição do perdedor em falar, eu perdi e vamos aí, porque esse é o jogo, ela precisa partir da confiança. Eu acho, por exemplo, que a gente não explica o 8 de janeiro sem três ondas de desinformação que aconteceram entre 2020 e 2022. E essas ondas de desinformação, elas tiveram como foco principalmente o processo eleitoral, as urnas e as instituições brasileiras. O próprio TSE foi vítima de uma dessas ondas de desinformação. Então, o nível de seriedade, eu recomendo a quem não conhece, que leia a resolução de propaganda eleitoral do TSE. tem definições super rigorosas. Eu diria que o TSE, inclusive, experimenta, joga ali na fronteira de dizer assim, eu prefiro pecar pelo excesso, em alguns momentos, quando se tratar da confiança no processo eleitoral, do que pela falta. E eu acho que isso é um mérito do TSE. Então, para nós, são esses elementos-chave de compreensão do papel que o TSE tem à frente da eleição. E nós, como governo, temos algumas colaborações. Então, a AGU, por exemplo, fechou uma colaboração, um acordo de cooperação com o Ministério Público Eleitoral para levar e encaminhar ao Ministério Público Eleitoral aquilo que for desinformação contra políticas públicas. E isso me parece uma medida positiva, porque ela não está antecipando e judicializando como se fosse um player da eleição. Ela está levando ao Ministério Público, que vai avaliar, e, se for o caso, apresenta isso em um processo de judicialização. Da mesma forma, o Ministério da Justiça, como foi destacado pela ministra Carmen, colabora no Centro de Inteligência sobre Desinformação, Polícia Federal, Cyberlab, que reúne os esforços das polícias civis. Então, tem alguns, eu diria, agentes institucionais do Poder Executivo que vão colaborar, mas, evidentemente, o epicentro da conversa sobre a eleição precisa ser o TSE. Alana, eu queria que você falasse um pouco, o João falou um pouquinho já, mas, desses temas sensíveis que a gente pode ter nessa eleição desse ano. Quais são esses temas mais prementes que o YouTube está de olho, por exemplo, quando a gente fala de eleição aqui no Brasil? E, de uma maneira geral, quando a gente está falando de desinformação, a eleição é o contexto mais evidente, mas, se a gente extrapola isso para a plataforma como um todo, enfim, para outros assuntos que podem surgir, o que o YouTube está de olho pensando nesses temas mais sensíveis? Legal, ótima pergunta. Guilherme, eu vou começar contando para vocês um pouco como é que funciona. A gente está falando de uma plataforma que tem um volume enorme de conteúdos. A gente tem 500 horas de vídeo publicadas por minuto. Então, imagina, só desde que a gente começou aqui esse festival hoje de manhã, quanto conteúdo já não subiu na nossa plataforma. E isso é a alma, é a essência da nossa plataforma, ser essa plataforma aberta, plural, que os criadores podem postar conteúdo. A gente tem o que a gente chama dessa grande economia criativa, que são os nossos criadores que fazem a nossa plataforma. E, claro, o que a gente quer é que o conteúdo que seja ali seja de qualidade, um conteúdo que, de fato, enriqueça a conversa pública, que as pessoas possam aprender, possam se entreter na nossa plataforma, mas a gente sabe que tem alguns usuários que vão postar algum conteúdo que viola as nossas políticas. Por isso, como toda comunidade, a gente estabeleceu algumas regras para essa comunidade. e algumas delas são específicas dentro de um contexto, por exemplo, eleitoral, o que a gente chama das nossas políticas cívicas. Então, a gente tem, por exemplo, políticas que tratam da supressão do voto, a gente tem algumas, por exemplo, você dizer que a eleição mudou de lugar, que a eleição mudou de horário, que os requisitos de um candidato, por exemplo, para ele se tornar elegível são diferentes daqueles aplicados na lei, a questão da desinformação eleitoral incitar processos antidemocráticos, ou dizer que um candidato que ganhou não foi o candidato que ganhou, tudo isso a gente já vem ao longo dos anos construindo essas políticas e sempre entendendo quais são as novas tendências. Para isso, a gente conta com uma central de inteligência que monitora o que está acontecendo dentro e fora da plataforma para entender essas novas narrativas, muitas delas, e eu acho que esse é um dos pontos importantes que a ministra trouxe, uma eleição muito grande como a eleição local, ela vai ter, a ministra até comentou, você não vai, provavelmente, você não vai ter grandes narrativas polarizantes, duas ou três, então você vai ter várias, então a gente está muito atento a esses contextos locais, por isso também é muito importante não só a nossa central de inteligência que monitora e acompanha o que está acontecendo, mas também os parceiros. A gente tem um programa que a gente chama de revisor confiável, em que parceiros contribuem dando informações com relação ao que eles estão vendo em termos de tendências de conteúdo, flagueando aqueles conteúdos em uma plataforma em que eles têm acesso, exatamente para a gente entender o que está acontecendo nas diferentes localidades, a gente ir aprendendo e se a gente ser capaz de se antecipar. Porque o que a gente quer é que aquele conteúdo que viola as nossas políticas não estejam na nossa plataforma, mas a gente também tem que ser capaz de adaptar e mudar essas políticas conforme a gente vai vendo. Então, faço uma menção aqui rápida, a COVID-19, porque eu acho que ela é o melhor exemplo de como a gente vai se adaptando. A gente não tinha nenhuma política que proibia a desinformação sobre a COVID. Assim que a COVID aconteceu, a gente começou a consultar a OMS, diversas outras organizações que estavam acompanhando o tema, para entender o que já era consenso e a gente começar a construir as nossas políticas para violar aquele conteúdo. As políticas, elas não são fincadas em pedra, ao contrário, a gente tem que ter essa capacidade de adaptar conforme os contextos vão acontecendo, conforme a gente vai observando aquele conteúdo, aquelas tendências de conteúdo nocivo aparecem na plataforma. Eu queria pegar um gancho só numa coisa que o João falou, já volto a falar do YouTube e dessa questão dos conteúdos, mas você falou, João, você tocou no 8 de janeiro e a secretaria foi criada pouco antes do 8 de janeiro, com o novo governo. Eu queria que você falasse rapidamente um pouco como surgiu a secretaria, como surgiu a ideia dessa secretaria e como é que você foi para lá e qual é o principal objetivo que você tem lá hoje. Guilherme, pensa a gente num processo de transição governamental pós-eleição de 22. Então, era um momento em que pessoas que atuam próximo e que tiveram proximidade foram chamadas pela coordenação de campanha para cuidar dessa transição, discutindo assim, como é que a gente organiza o governo para dar conta de desafios que não existiam dessa maneira alguns anos atrás e que hoje existem e têm centralidade. E qual é o papel de um governo, do poder executivo, na questão de enfrentamento à desinformação, discurso de ódio, etc. Então, a gente entendeu que era preciso montar uma secretaria de políticas digitais e colocá-la na SECOM porque é um espaço de interseção entre o ambiente informacional, vamos chamar assim, esfera pública, e o ambiente digital. Buscando o quê? Buscando promover o que a gente veio a chamar a integridade da informação. Buscando promover, no fundo, o direito de o cidadão ter acesso a informações precisas, consistentes, confiáveis para a tomada de decisão. Essa expressão integridade da informação a gente adotou no momento em que a ONU, a OCDE e outras organizações em 2023 assumiram esta como agenda positiva a se buscar e eu acho que ela é uma agenda muito poderosa porque você sai de um espaço da polarização e do enfrentamento e você fala, não, espera aí, qual é o valor que eu estou tentando proteger? Estou tentando proteger o direito do cidadão ter acesso à informação, algo que já está lá nos instrumentos internacionais de direitos humanos, mas que não está materializado e condensado em uma expressão. Beleza, e aí? Fazer o quê? A gente entendeu que a gente precisava agir em quatro frentes. A primeira era fortalecer instrumentos de regulação que conseguissem colocar, vamos dizer assim, mitigar ou atenuar o que a gente chama de externalidades negativas do modelo de negócio das plataformas. Nossa visão é, as plataformas digitais elas são, do meu ponto de vista, um copo meio cheio e meio vazio. A gente pode, o meio fica a critério de cada um, 60%, 75%. A questão é, por um lado, ela abriu espaço para muita gente falar, se colocar, pronunciar. A gente hoje consegue ter acesso a conteúdos inimagináveis e que a gente vai por uma busca e descobre e nunca descobriria de outra forma. Por outro lado, pela lógica da gente ter... A gente migrou dos jornalistas para os programadores a gestão do espaço público. Então, a gente falou, jornalistas, a história do interesse público, etc., legal, beleza, é importante, mas a organização da distribuição da informação, ela se dá na lógica da maximização do engajamento. O que eu estou querendo dizer? É aquilo que é óbvio, talvez para boa parte de vocês, mas é, eu tenho uma missão que é manter as pessoas ligadas e manter as pessoas produzindo, aportando conteúdo, trazendo, interagindo com esse conteúdo. Isso cria uma tensão entre o interesse público, uma informação consistente, confiável, precisa, etc., e o desejo das pessoas e os nossos vieses de confirmação. Vou chamar... Não quero transformar a noção neurocientífica, só quero dizer... Esses desafios, então, precisam ser atenuados, esses problemas precisam ser atenuados com regulação. Número dois, precisamos ter políticas públicas de sustentabilidade do jornalismo, de fortalecimento da educação midiática. Nós estamos em uma parceria com o MEC com cinco programas deles, de livro didático, de formação de professores, de escola em tempo integral, para fortalecer a capacidade da sociedade de ter uma formação consistente e formar aquilo que a gente chama de resiliência. Eu preciso criar um público que vai estar enfrentando esses problemas e ele sabe lidar com isso, ele sabe interpretar. Outra frente, apostar em ciência e tecnologia. Nós estamos em uma parceria forte com a MCTI, apostando em distribuir e aportar fomento a iniciativas de centros, de universidades e centros tecnológicos para produzir pesquisa e desenvolvimento sobre o enfrentamento à desinformação. Então, essa é uma frente que também tem andado bem, deve ter algumas novidades aí no próximo período. Outra coisa, então, é uma frente, portanto, de regulação, outra de políticas públicas, a terceira é o que nós, como governo, podemos fazer. Então, a gente montou um comitê de enfrentamento à desinformação em relação a vacinas com o Ministério da Saúde, com a AGU, com o Ministério da Justiça, com o MCTI e com a CGU e falamos assim, como é que cada um pode dar o seu melhor e enfrentar esse problema? Nisso, as plataformas foram super colaborativas, YouTube, inclusive, e ajudando a construir o seguinte, esse é um problema grave, crônico, de uma desinformação que afeta o direito da população, que é um direito individual e coletivo à vacinação, precisamos enfrentar esse problema. Tem alguns resultados bem interessantes que estão saindo desse processo. Então, ações diretas de governo. E a quarta frente é uma frente de ação internacional. Aí já é o seguinte, bom, uma parte desse problema a gente tenta resolver aqui, outra parte é um problema comum no mundo inteiro, ou de boa parte das democracias consolidadas. Então, como é que a gente discute isso no G20, na Unesco, na ONU, e temos participado muito ativamente desse espaço. O G20, pela primeira vez, pautou o tema do enfrentamento à desinformação, no formato de integridade da informação, é um dos temas do grupo de economia digital, a gente pode falar mais sobre isso. Mas, então, a secretaria, ela nasce, eu diria, sem uma missão já pós, não é que tenha uma lei que diz que você já tem que fazer uma série de coisas, é meio que assim, cria aí, cria um espaço de laboratório para testar a regulação e políticas públicas que permitam a gente chegar daqui a quatro anos e dizer, tá bom, fizemos tudo que estava ao nosso alcance para fortalecer o enfrentamento da desinformação, o discurso de ódio e para promover a integridade da informação. Pode, posso só complementar, que eu acho que essa fala do João é muito interessante, porque ele, o exemplo das vacinas, acho que é um bom exemplo dessa colaboração, que a gente, claro, está falando nas eleições, mas eu acho que ela se reflete e ela está em outros momentos. Porque, no caso do YouTube, especificamente, o que a gente fez? Além da gente ter políticas de combate à desinformação com relação à vacina na nossa plataforma, a gente construiu um programa em parceria com o governo em que a gente levou criadores do YouTube com diferentes audiências, diferentes públicos, que conversam com diferentes pessoas para Brasília, para entrevistar a ministra, para trazer as informações oficiais do Ministério da Saúde para essas diferentes audiências. Eu acho que isso é muito legal porque mostra a força do governo poder se comunicar com esses diferentes públicos, diferentes audiências, mas também na importância desses criadores de conteúdo que conseguem levar essa mensagem e sensibilizar os diferentes públicos para um assunto tão sério e tão importante quanto vacinação. Eu acho que é um bom exemplo dessa colaboração entre o setor público e o setor privado para enfrentar desafios do nosso tempo. Alana, o João falou aqui de como das frentes de atuação da secretaria. Eu queria te ouvir falando sobre os quatro R's que você tem no YouTube e que tem a ver com o conteúdo desinformativo, enfim, com fake news, o que são esses quatro R's e, se possível também, que você desse exemplos de conteúdos que pudessem se enquadrar em cada um desses quatro R's. Enfim, explique e aí a gente vê se a gente consegue um exemplo para que o pessoal tenha noção do que significa. Claro, ótimo. E eu achei superinteressante que hoje a ministra falou dos quatro V's. Exato. Quem já me ouviu falar já está cansado de ouvir dos quatro R's e eu adorei quando eu ouvi dos quatro V's. Eu acho que é uma forma da gente... Os quatro R's do YouTube é uma forma que a gente organiza um pouco o nosso trabalho de combate à desinformação, mas também esse compromisso que a gente tem com a responsabilidade na nossa plataforma. Quando a gente está falando desses quatro R's, o primeiro R, e eles são supercomplementares, como vocês vão ver, o primeiro R é o R da remoção. Então, a gente remove todo o conteúdo que viola as nossas políticas, como eu disse aqui, essas políticas não são cravadas em pedra, ao contrário, elas vão evoluindo, elas vão sendo modificadas. E aí a gente tem uma variação muito grande com relação a que políticas são essas, todas elas são transparentes, estão públicas no nosso site, que todo mundo pode acessar e acompanhar. E a gente, inclusive, pede que todo criador que deseja postar conteúdo na plataforma ou deseja comentar, porque elas valem para tudo, ela vale para o vídeo, ela vale para o comentário, ela vale para uma live, ela vale para o título, tudo isso está coberto por essas políticas, são basicamente essas regras do que pode e o que não pode. Então, a gente está falando desde políticas que tratam da desinformação, mas que passam também, por exemplo, segurança infantil, que é uma grande prioridade para a gente, passa pelo conteúdo de discurso de ódio, assédio, bullying, desafios perigosos, tudo isso está coberto e a gente vai evoluindo. Quando a gente está falando dessa remoção, a gente pega os nossos relatórios de transparência, também são públicos, a cada três meses a gente atualiza, a gente está falando no último trimestre que a gente removeu 15 milhões de canais, 8,2 milhões de vídeos. E aí, depois eu vou contar um pouquinho, porque eu acho que outro dado importante é como é que a gente faz essa moderação, como é que a gente faz essa detecção. Mas só para a gente não perder o fio da meada dos quatro R's, o segundo R é o R da recomendação, porque a gente entende que para combater a desinformação não basta só a gente remover conteúdo. Eu preciso poder garantir que as pessoas também tenham acesso à informação de qualidade, para combater a desinformação mais informação. Então, a gente recomenda conteúdo de fontes confiáveis. Então, por exemplo, quando a gente está falando da eleição, a gente tem diferentes formas de a gente recomendar, por exemplo, vídeos do TSE. A gente tem alguns painéis de informação que remetem ao TSE. Então, a gente tem um painel, por exemplo, só sobre a urna eletrônica. A gente tem painéis que trazem mais contexto sobre alguns temas que levam a conteúdos jornalísticos, por exemplo. Na eleição de 2022, esses painéis geraram mais de 6,5 bilhões de views no YouTube. Então, por isso, é importante essa combinação. O terceiro R é o R da redução. Então, a gente entende que alguns conteúdos não serão removidos, porque eles não violam as nossas políticas, mas são aqueles conteúdos que a gente chama de borderline. Um exemplo, acho que para todo mundo entender que conteúdo seria mais ou menos esse, é a terra plana. A gente não remove esse conteúdo, mas a gente também não dá destaque. Se você quiser encontrar um conteúdo sobre terra plana, você vai encontrar, mas você vai ter que demorar, vai demorar muito para buscar ali dentro da plataforma, porque a gente reduz o alcance desse tipo de conteúdo. E, por último, a nossa plataforma, dos nossos quatro R's, é a recompensa. Como eu disse ali no início, o YouTube é uma plataforma que a alma deles são os criadores, é a economia criativa. Então, a gente recompensa os criadores, inclusive os criadores de notícias, de jornalismo, com um modelo em que a gente, mais da metade do que a gente recebe, a gente compartilha com esses criadores de conteúdo, gerando essa economia criativa. E a gente tem um estudo que a Oxford faz para a gente. no último ano, foram 4,5 bilhões para o PIB brasileiro através dessa economia criativa e mais de 140 mil empregos diretos e indiretos criados pela economia criativa. Ela é muito importante quando a gente está falando, por exemplo, do modelo de negócios do jornalismo e novas formas de financiar o jornalismo. A gente até estava conversando ali antes de começar a mesa, falando sobre o Brasil ser o segundo país com mais vídeos removidos de janeiro a março deste ano, só perde para a Índia. Tem algum contexto brasileiro que explica isso, que possa ajudar a gente a entender esse cenário? O Brasil sempre fica entre os três países que a gente mais remove conteúdo. Dentro desse relatório de transparência, vocês vão ver que varia entre os três primeiros, o Brasil está sempre ali. Tem um outro dado de Brasil que eu acho que ajuda também um pouco nessa reflexão, com relação aos números de usuários que denunciam conteúdo. Então, o brasileiro também denuncia muito conteúdo. Todo mundo pode denunciar um conteúdo no YouTube, tem uma bandeirinha ali, é só clicar, e a gente passa por essas etapas de revisão. A revisão hoje no YouTube, mais de 96% dela é feita na primeira camada automatizada, porque, como eu disse, a gente está falando de 500 horas de vídeo publicadas por minuto. Mas a gente olha, a gente está presente em mais de 100 países, a gente revisa conteúdo em todas as línguas, eu acho que isso mostra a importância tanto desse grupo, dos usuários que denunciam conteúdo, mas também da nossa capacidade de moderação de conteúdo na língua portuguesa no Brasil. João, a Alana falou uma coisa sobre o conteúdo borderline, que fica ali no limite, por exemplo, na questão da terra plana, ainda que seja absurdo, mas, enfim, como é que você vê hoje no Brasil esse limite, enfim, essa borderline de alguns temas no Brasil hoje, essa linha, ela vai e volta para determinados temas, a questão da liberdade de expressão, como é que você vê essa discussão hoje no Brasil? É uma discussão que avançou, que não avançou? As pessoas têm mais noção do que é, por exemplo, esse conteúdo borderline ou não? Essa noção está diminuindo? Eu acho que depende um pouco do ramo e acho que a gente, como está em um ambiente de discutir eleições, talvez a que mais nos preocupe seja justamente aquela que afeta a confiança da população no processo eleitoral. nesse ponto, a nossa visão, e a Alana, a gente dialoga há anos em diferentes condições, eu antes de estar no governo como pesquisador, como ativista e tal, mas era uma preocupação de dizer, olha, o nível de liberdade ou de naturalização que a gente dá para um discurso que, no fundo, ele é baseado em declarações e premissas falsas e que é usado para constantemente afetar a confiança da população no sistema eleitoral, não deveria ser, do meu ponto de vista, tolerado pela própria plataforma. Agora, isso, eu acho que o próprio YouTube foi também evoluindo, como disse a Alana, foi aprimorando, entendendo, e ela tem o desafio de discutir aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, de discutir como é que isso afeta o sistema global. Aqui no Brasil, a realidade é uma, mas as regras, no geral, que as plataformas adotam precisam ser uma regra, em alguns casos, tem exceções, regras que valem só para o Brasil, Estados Unidos e outras, mas, no geral, eles tentam fazer isso com regras internacionais, para não ter em cada país uma regra completamente diferente. Isso traz desafios. Acho que a resolução do TSE, e, de novo, recomendo, quem não leu, leia a resolução de propaganda eleitoral do TSE, especialmente a primeira parte. Ela deixa claro que o TSE não vai tolerar um discurso de, olha, a gente não estava vendo, e tem um monte de coisa aí que a gente está descobrindo quando chega a notificação de vocês. eles estão antecipando, inclusive, responsabilizando solidariamente as plataformas por esse tipo de conteúdo. Isso, claro, gera discussões. O Google optou por não abrir a plataforma para propaganda eleitoral, paga, etc. Ao mesmo tempo, a plataforma vai estar sujeita a algumas regras, sim ou sim, porque uma parte da discussão eleitoral se dá ali, mesmo que você não chame de propaganda nos termos da resolução. Então, eu acho, voltando para a tua pergunta, Guilherme, que a gente deve, a liberdade de expressão deve ser a regra, sempre, e, ao mesmo tempo, nós devemos olhar para o outro lado e pensar, tá bom, mas qual o impacto da naturalização de determinados discursos que são sabidamente inverídicos, e eu acho também que a principal preocupação tem que ser com os pilares da democracia. Então, me preocupa mais o discurso que afeta a confiança no processo eleitoral do que um discurso que é a desinformação sobre o candidato X ou Y. E acho que essa é a visão do TSE, e acho que o TSE está certo nisso, ele tem que... Bom, os candidatos, eles vão se defender. A democracia, o sistema eleitoral, quem tem que defender sou eu. E aí, eu acho que os mecanismos para isso, nesta eleição, são mais fortes do que eram em 2022. Alana, a gente acabou passando por algumas coisas aqui, e acho que é importante retomar um pouco dos conteúdos sensíveis e tal, para falar de deepfake. Ah, a Carmen Lúcia esteve aqui mais cedo, e me pareceu uma grande, talvez a grande preocupação dela para essa eleição. como é que o YouTube trabalha essa questão em específico? Há uma mudança de algoritmo, por exemplo, para tentar detectar isso mais rapidamente? Como é, por exemplo, a combinação entre máquina e ser humano para talvez identificar isso mais rapidamente também? Enfim, como é que o YouTube olha para esse universo que é amplo, vasto, cheio de nuances, e às vezes difícil de ser detectado a olho nu, para tentar, para fazer com que isso não influencie nas eleições desse ano? Obrigada pela pergunta, porque eu acho, como a ministra trouxe também, essa é a grande novidade que está todo mundo querendo entender um pouco como vai ser a dinâmica dessa eleição à luz da inteligência artificial, principalmente a generativa. Porque, claro, a inteligência artificial, o YouTube e os outros produtos do Google a gente já usa há muito tempo, já tem princípios para o uso da inteligência artificial há alguns anos, mas para esse ano, entendendo um pouco os desafios nas eleições, a gente, esse ano, especificamente, é um ano com mais da metade do mundo está indo às urnas, tem eleição em diferentes países, já tivemos algumas eleições, então a gente também trouxe algumas novidades para esse ano. Vou comentar um pouquinho dessas três à luz também do que a ministra Carmen Lúcia trouxe. Primeiro, antes mesmo da própria resolução, a gente contribuiu com a resolução do TSE nesses termos, a gente acha importante e a gente criou uma política para que o criador de conteúdo que está fazendo uso da inteligência artificial, do conteúdo, da alteração de conteúdo sintético, da produção de conteúdo sintético, ele precisa identificar que aquele conteúdo está sendo alterado na plataforma. Então, hoje, o criador que vai fazer um conteúdo que tem uma modificação, uma alteração de conteúdo sintético, ele tem que marcar aquilo ali na própria plataforma. A gente tem, quem é criador de conteúdo sabe, dentro do YouTube Studio tem ali uma marcação. E, com isso, a gente criou um rótulo. Então, quando o criador coloca que aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial, você vai ver um vídeo com esse rótulo. O vídeo vai aparecer, mas vai ter esse rótulo. Para alguns temas, a gente também, principalmente temas mais sensíveis, a gente também está colocando e aplicando esses rótulos na nossa plataforma. A gente também tem uma política de deepfakes, de remoção de conteúdo de mídia manipulado. E, por último, a gente lançou um formulário, que isso endereça muito o caso, por exemplo, que a ministra trouxe e outros casos importantes, que é quando você, quando a pessoa está sendo, tem um vídeo em que a pessoa está sendo, tem uma simulação de áudio, de voz, de imagem dela, ela pode apresentar um formulário pedindo para a gente remover esse conteúdo, identificando que aquele conteúdo não é ela, tem alguns critérios. Essas três grandes novidades são o começo dessa jornada com relação à inteligência artificial e para combater a desinformação da inteligência artificial nas eleições, a gente está contando com essas três ferramentas. Mas, claro, que a gente está acompanhando, a gente está muito atento, todas as nossas equipes, para entender se há alguma outra política, algum outro produto, alguma outra ferramenta que a gente precise lançar mão nas eleições. Mas a gente acredita que esses três já foram grandes avanços importantes, então, um rótulo que todo criador precisa, no caso brasileiro, já atendendo, inclusive, a própria resolução do TSE. O segundo, um rótulo que a gente mesmo vai aplicar em casos sensíveis. e o terceiro, esse formulário em que, se a pessoa se identificar, está sendo usado a voz dela, a imagem dela, ela também pode pedir a retirada desse conteúdo na plataforma. E, por último, essa política que proíbe as deepfakes na plataforma. Porque a gente entende também que a inteligência artificial pode ser usada de forma positiva, com diferentes formas para ampliar a criatividade, por exemplo, nas campanhas. Então, acho que essa é uma outra forma de a gente olhar. claro que a gente está preocupado com a desinformação, mas também a gente sabe que ela tem um potencial muito grande de fomentar a criatividade. Eu vou intercalar aqui com perguntas do público e perguntas minhas também. O Lucas, ele pergunta aqui, como garantir que a política de integridade à informação seja uma política de Estado e não só de governo, tanto para ter a confiança para ter a confiança da população como para evitar a captura, ele coloca aqui, entre aspas, por futuros governos, para que seja uma coisa longínqua, é o que ele está querendo dizer aqui, João. Essa é a pergunta que a gente está se fazendo hoje. Porque a primeira coisa que a gente foi fazer, quando eu falei de educação midiática, das políticas de ciência e tecnologia, da política de saúde, do enfrentamento das informações em relação a vacinas, a gente falou, bom, primeiro a gente precisa experimentar, botar coisas para andar. Aí botamos coisas para andar. nesse momento nós estamos nos perguntando o que eu quero consolidar e eu vou consolidar em que formato. Uma parte disso é lidar com os instrumentos que a gente tenha. Tem um decreto do presidente que vai formalizar determinada a estratégia brasileira de educação midiática, por exemplo, que está lá a mil por hora com o MEC, mas que não está escrita, ela está escrita em um documento que a gente fez a partir de uma consulta pública, que teve 500 contribuições, mas não está formalizada em um instrumento de, vamos chamar assim, de Estado, como o Lucas perguntou. Então, uma parte é por aí. A outra parte, eu acho que, inclusive, quanto mais a gente organiza isso, mais a gente permite um escrutínio público do que a gente está fazendo. Por quê? Pode ser que a turma fale assim, legal, João, vocês estão tentando achar que vocês estão acertando, mas esse caminho está errado, gera problemas, etc. Então, quanto mais eu tiver a formalização e transparência do que eu estou fazendo, mais eu facilito um escrutínio público que vale para mim, vale para o próximo que você não está ali naquela cadeira. Eu vou dizer uma coisa, aqui, entre nós, só 200. Essa é das pontos, hoje, mais difíceis de fazer. A gente, por um lado, parece que tem muitos instrumentos de transparência, por outro, a gente foi se acostumando a receber informações, ninguém mais entra em site. As pessoas, a gente está acostumado, e aí tem a ver, inclusive, com a lógica dos algoritmos, que ganha tração, tem a ver com conteúdos pessoais, que combinam uma dimensão. Então, assim, perfis institucionais, a gente já sabe que perfis institucionais de governo ficam lá sofrendo para conseguir ganhar tração no conteúdo, enquanto você bota os secretários, os ministros, e aí a coisa avança. Então, essa personalização da política, reforçada por uma lógica de presença nas redes, ela, às vezes, me dá um pouquinho de preguiça, a gente está tentando buscar os caminhos de resolver isso de outra forma. Secretário, vamos criar o canal da secretaria. Vamos, mas daí não é você que não está criando, aí a discussão de política de governo que não quer secretarias também com vida própria. Enfim, aí a gente entra na... O YouTube tem um papel superimportante nesse diálogo do poder público, a gente tem vários exemplos, tanto de instituições quanto de políticos que usam a plataforma exatamente para se comunicar, para se conectar, e principalmente como parte desse processo de transparência. A gente tem, em Brasília, diversos órgãos que utilizam, o próprio Supremo, o próprio TSE também tem um papel superimportante no nosso canal de poder levar essas informações. Estou brincando, mas vamos trazer para o YouTube essas informações sobre a política. João, queria que você falasse um pouco sobre a PL de fake news que perdeu força no Congresso e que, ao que tudo indica, deve ficar só para depois das eleições, essa discussão. O Lira criou um grupo de trabalho que não tinha se reunido até o fim de junho, me parece, num tema superimportante e que poderia ser decisivo para as eleições desse ano. como é que você vê esse cenário no Congresso hoje? A primeira coisa que acho que vale dizer é que, acho que, para o processo eleitoral e para o período eleitoral, o TSE tem feito um belíssimo papel e acho que a resolução, nos termos que estão, dá conta do tamanho dos desafios. O problema é que a eleição não começa em agosto e termina em outubro. Ela é um processo meio permanente. a disputa de narrativas ou de leituras sobre o que está acontecendo é uma disputa permanente, feita diuturnamente e, portanto, ela exige que as ações e o que a gente está buscando no sentido de equilíbrio de direitos estejam em um processo permanente. O PL de fake news foi aprovado no Senado em 2020 no governo Bolsonaro por uma ação que juntou o centro-direita e a esquerda pela leitura de que tinha um problema grave em relação a fake news. Na Câmara, ele ficou com uma formulação... Quando o Orlando assume a relatoria, ele, naquele momento, o governo Bolsonaro se refortalece e ele ganha um caráter assim, não, transparência, uma coisa um pouco mais devido ao processo, era um texto light. Quando entra o governo Lula é também o momento em que a Europa tinha acabado de aprovar a regulação sobre plataformas, o Digital Services Act. E acho que isso cria um ambiente. 8 de janeiro, o governo Lula, a Europa aprovando, cria um ambiente para botar o sarrafo um pouco mais alto em termos do PL. E ele dialoga bastante na lógica, um pouco com o modelo europeu, um pouco com a discussão do Reino Unido, enfim, a proposta que foi discutida estava nesse ponto. O problema é que, primeiro, o Congresso é um Congresso hoje mais, com maior presença daqueles que foram eleitos exatamente nesta lógica. Isso gera uma resistência, inclusive uma capacidade de fazer barulho divulgando fake news sobre o PL de fake news. Então, isso foi uma das coisas que atrapalhou ali no ano passado para ser votado. Depois, a gente tem questões, as plataformas, a gente dialoga muito, tem pontos que a gente chegou a acordos, tem pontos que eles falam que tem um nível de discordância alto. Então, tem uma parte que é da política de você conseguir obter maioria para aprovar um projeto. Acho também que a gente, então, o que aconteceu foi que a gente vinha numa conversa bastante produtiva com as plataformas até o começo desse ano, com o Orlando e conosco. Mas, quando tem aquele episódio do Elon Musk fazendo aquele papel, desculpem falar, de vilão de filme C, e aí, ali em abril, aquilo ali chacoalhou um pouco a conversa pública e o Lira optou por tirar a relatoria do Orlando. Aí a gente já vai em uma... O que é a lógica hoje do processo legislativo que não segue a lógica das comissões? A Câmara dos Deputados segue com as regras da pandemia. Neste momento, a minha percepção é a seguinte, olha, de fato, o tema durante o processo eleitoral é muito difícil de ser discutido, mas continua tendo um conjunto amplo de deputados, inclusive na direita, que tem interesse que passe PL mais ou menos do jeito que vem sendo discutido. Se isso vai ser, em que momento isso vai abrir? As pessoas falam assim, ah, o PL morreu. Eu falei, o assunto não morreu. Então, não tem como decretar a morte de um assunto que está lá vivo, um PL foi aprovado no Senado e que não foi apreciado na Câmara. E eu acho que o pós-eleição provavelmente talvez ele venha, de fato, com outra roupagem ou com outro arranjo na sua composição. Não sei se pelo GT, que é um GT que foi nomeado mas não instalado, ou por outros, pela própria Comissão de Comunicação. O governo discute o que fazer por iniciativa do governo, porque até o momento a gente vinha sendo deferente ao legislativo, mas o governo tem sua visão, tem sua proposta e pode botar isso na mesa se achar que isso ajuda a mover o debate adiante. Então, eu diria, nem quero vender um otimismo, otimismo do meu ponto de vista, não sei se é o mesmo do YouTube, de que a regulação seja aprovada, mas também não quero vender um discurso catastrofista, porque eu acho que o assunto está vivo, o assunto permanece e vai ter que ser apreciado de uma forma ou de outra eu diria até o final de, sei lá, 2025, não sei, aí o povo vai pedindo prazo, a gente vai tentando dar, mas vamos ver, vamos ver como é que a coisa desenhola. Quer comentar alguma coisa? Não? Não, acho só importante porque, como o João disse, acho que esse é um processo, o 2630 a gente vem há muito tempo debatendo, assim como outros PLs, muito no intuito de poder colaborar e trazer perspectivas com relação tanto aos aprendizados que a empresa tem globalmente, a gente trabalha com essa temática, com o processo regulatório em diversos outros países, mas também entendendo as particularidades do Brasil, entendendo as particularidades que a gente tem aqui no país. Então, sempre nesse intuito de poder contribuir, colaborar de uma forma muito ativa, nem sempre a gente concorda com alguns pontos, outros a gente concorda e caminha juntos, mas sempre pensando em como evoluir dentro desse processo regulatório, nas diferentes regulações e propostas regulatórias que estão hoje no Congresso e também a resolução do TSE, outras pautas administrativas com quem a gente trabalha. Sempre esse intuito de muito diálogo e colaboração. Eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre, que eu acho que é um tema que vocês dois gostam e vocês tocaram nele aqui rapidamente em uma das respostas, que é educação midiática. Mas o que é essa educação midiática na prática? Como ela se dá, por exemplo, do lado do governo e do lado de uma plataforma como o YouTube hoje? Olha, para nós, eu falei isso mais no começo, uma parte da questão é enfrentar essas externalidades negativas do arranjo atual e do modelo de negócio das plataformas, isso do nosso ponto de vista é regulação, é sustentabilidade do jornalismo, são políticas que vão lidar com os efeitos colaterais negativos e, reforçando, nós vemos muitos efeitos positivos na popularização, na democratização que as redes trouxeram para o debate público. só achamos que a gente pode lidar com os negativos sem perder os positivos, acho que esse é o desafio. Mas a educação midiática, para nós, é preparar a sociedade para ser autônoma e ter uma postura autônoma, independente, crítica, em relação não só ao conteúdo que ela recebe, mas à sua capacidade de produzir conteúdo. Isso significa, isso já estava previsto de alguma forma na Base Nacional Comum Curricular, mas não vinha ganhando terreno no dia a dia de sala de aula. Então, o que a gente fez? A gente estabeleceu desde o ano passado uma parceria com o MEC e fomos tentando entender como é que faz para isso chegar na sala de aula. Bom, você precisa ter mecanismo de formação de professores. Nisso, a gente tem aproveitado também as boas experiências que a sociedade civil tem nessa área. Nós temos muitas organizações com trabalhos exemplares e que passam a ser um dos inputs para isso. Dois, precisamos pensar a questão do material didático. Então, vamos lá, inserir isso no PNLD, já está no PNLD do E, já entra no PNLD do Ensino Médio e vai sendo adotado assim. Depois, educação em tempo integral. Estamos discutindo com o CNE uma resolução, isso já esteve nos seminários de formação para os estados, estamos discutindo com o CNE uma resolução para materializar a discussão de educação midiática no contraturno, no tempo integral. Então, com isso, a gente vai preenchendo um pouco as lacunas que vão fazer com que isso saia de uma normativa genérica, que é a BNCC, e ganhem sala de aula. Isso já está tendo efeitos interessantes. Depois, a gente pode compartilhar um pouco esses avanços. E, para nós, desculpe, essa parte é a educação formal, e é lógico que a gente poderia avançar em uma dimensão de educação informal. Mas, para quem é governo, não dá para a gente pensar em miúdo. A gente precisa pensar no graúdo, precisa pensar realmente na capacidade de você fazer política pública em escala. e isso se dá em diálogo com as secretarias estaduais e municipais de educação, considerando sempre a autonomia deles. Nós não estamos em um sistema centralizado pelo governo federal. Nós temos um sistema em que as secretarias estaduais, as próprias escolas, as secretarias estaduais e municipais têm autonomia para definir os seus planos e seus processos de ensino. Eu diria que, como o João disse, eu diria que a educação midiática é parte central hoje do combate à desinformação. que a gente fortalecer essa capacidade crítica de todos poderem olhar um conteúdo, não só do ponto de vista de receber aquele conteúdo, mas também, como o João disse, de produzir conteúdos. Então, a gente trabalha com parcerias, essa rede, principalmente que a sociedade civil já está montada. Então, a gente tem uma parceria grande com o EducaMídia. Anunciamos na segunda-feira um novo aporte de 4 milhões ao projeto do EducaMídia, de fortalecimento da educação midiática. A gente trabalha também com diversas outras organizações da sociedade civil, desde a Geduca, o jornalismo jornalista de educação, passando, por exemplo, pelo Instituto Vero, com um projeto de um podcast que é o Curtida, trazendo reflexões para as pessoas, principalmente para a Gen Z, para a geração mais jovem. Mas a gente também entende que os nossos produtos também podem ajudar como parte dessa ferramenta, desse ferramental da educação midiática. os próprios rótulos de inteligência artificial, eles têm um papel muito importante em trazer essa conscientização, em trazer essa provocação para ajudar as pessoas a entenderem quando elas estão vendo um conteúdo que, por exemplo, foi modificado através da inteligência artificial. E outros rótulos. A gente tem, por exemplo, um painel de financiamento de notícias. Então, se aquele conteúdo veio, por exemplo, de um veículo que é financiado pelo poder público, com fontes, com dinheiro público, a gente tem um rótulo. Tudo isso, acho que ajuda esse caldo de a gente se tornar mais crítico diante daquela informação que a gente olha. A gente tem uma campanha que é o Aperte o Pause, que são vídeos, antes do vídeo, provocando, tem certeza, você viu um conteúdo que te provocou alguma sensação emocional, que provocou algum alarde, alguma coisa? Para, pensa um pouco. A gente trabalha muito com os criadores de conteúdo, trazendo, por exemplo, conteúdos de parceiros para que eles pensem um pouco mais no conteúdo que eles estão produzindo. Então, a gente fez um, por exemplo, sobre violência nas escolas. Como é que você fala sobre aquilo? A gente fez agora um com relação às chuvas no Rio Grande do Sul. Estamos preparando um para lançar agora com relação à violência política de gênero. Tudo isso que ajuda os nossos criadores de conteúdo a refletir um pouco mais sobre como é que eles também, que tem um papel tão importante nessa influência, trazem essa influência responsável, como é que eles pensam um pouco mais na produção de conteúdo que eles estão fazendo. esse é um tema que eu acho que vocês, enfim, podem ter visões distintas e acho que até por isso é importante ouvi-los, que é sobre a criação de um órgão regulador de mídia social no Brasil. Eu acho que é uma questão importante, uma questão que é discutida no âmbito dos projetos de lei que estão no Congresso e queria ouvi-los sobre isso porque acho que vocês compartilham, imagino, visões diferentes, mas acho que é legal, acho que o público também gostaria de ouvi-los sobre isso, quem quiser. Posso começar. A Europa, por exemplo, quando aprova a regulação, o DSC fala, olha, nós vamos ter um... dentro da Comissão Europeia, que é inclusive um órgão executivo, ainda que executivo na União Europeia tenha um papel um pouco diferente de um governo diretamente eleito, que vai cuidar da supervisão das regras que eu estabeleci. Qual é a nossa visão? Nós não temos que criar órgão regulador que vai olhar para conteúdos da internet. Eu não vou olhar para o conteúdo do Guilherme, para o conteúdo da Lana e avaliar isso individualmente. Eu vou estabelecer um conjunto de regras, são regras para as plataformas seguirem, são procedimentais, que, no geral, eu vou entender que aquelas regras são capazes de proteger e equilibrar direitos, e eu vou ter um órgão que vai acompanhar o cumprimento ou não dessas regras pelas plataformas. Portanto, o regulado não é o cidadão, o regulado é a plataforma. E aí, eu preciso ter uma garantia também de que o conjunto dessas regras não estabeleça um incentivo ao que a gente chama de sobre-remoção. E aí é um debate, inclusive, que está posto no STF. O STF está discutindo se é constitucional ou não o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece que as plataformas só têm responsabilidade em relação a conteúdo de terceiros quando há uma ordem judicial. Tem duas exceções ali para pornografia de vingança e direitos autorais, mas a regra geral é essa. Eu diria que a opinião de trocar esta regra geral por uma regra geral completamente diferente, que seja, as plataformas são totalmente responsáveis pelos conteúdos que elas veiculam, geraria um problema, porque vai gerar um efeito de silenciamento. Se o YouTube é responsável diretamente pelo que cada um fala, ela vai ter que controlar antes de publicar. Isso vai se tornar um canal de TV tradicional. Agora, eu poderia dizer o seguinte, mas e aquele conteúdo que é impulsionado? Ou a publicidade? Será que, neste caso, a gente não deveria ter uma responsabilidade maior da plataforma? Então, nós achamos que o caminho é justamente buscar uma dimensão intermediária e acho que, junto com a discussão sobre órgão regulador, tem uma discussão direta sobre responsabilidade civil, porque a regra é uma regra que vai gerar incentivos ou a um trabalho mais de aplicação de um dever de cuidado das plataformas, como eu concordo com a ministra Carmen Lúcia, isso é necessário e relevante, ou, ao contrário, um papel de sobre-remoção, de tirar muito conteúdo e afetar a liberdade de expressão dos usuários. E essa, claro, é uma grande preocupação. Eu trouxe alguns números aí, e a gente já tem políticas muito amplas e que vão sendo modificadas. E quando a gente olha, por exemplo, nas nossas contribuições com relação ao julgamento no Supremo, a gente traz um pouco essa reflexão. A gente não entende que o marco civil é irretocável e imutável, ao contrário, a gente entende que podem ter avanços importantes, mas que a gente precisa garantir que a gente encontre esse equilíbrio entre a liberdade de expressão, para que não haja um excesso de remoções, e que a gente possa encontrar esse equilíbrio dentro desse novo órgão regulador ou do novo modelo de regulação que a gente vai adotar. Mas sempre com muita, acho que, transparência e clareza das posições de como é que a gente tem adotado, como é que a gente tem feito esse trabalho já aqui no Brasil. Gente, 48 segundos para acabar. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a presença de todo mundo. Obrigado, e foi ótimo. Obrigado, pessoal. Valeu. Aplausos 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 Aplausos